Fala galera, beleza? Seguindo aí a série de vídeos de bancos gratuitos, hoje eu vou mostrar pra vocês sites de fontes gratuitas para o download free. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar pra você como fazer download de fonte de graça e como identificar uma fonte que você não conhece. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design. Eu sou o Marcio Maguari e se você é iniciante aí no design gráfico e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí no canal, já ativa o sininho das notificações pra eu te ajudar com as minhas dicas e tirar as suas dúvidas na hora de você criar as suas artes e finalizar. E se você é um designer gráfico mais experiente, deixe o seu comentário aqui no vídeo que é muito importante pra mim e já dá um like aí e me ajuda a compartilhar conhecimento pra quem tá precisando de ajuda. Muitas vezes quando você tá começando um projeto, criando a sua arte e você quer usar uma fonte diferente que não tem no seu computador, das duas uma. Ou você compra um pack de fontes em um site pago, ou você baixa uma fonte gratuita em um site de fontes gratuitas na internet. E o primeiro site de fontes gratuitas que eu vou mostrar pra você é um dos que eu mais utilizei na minha vida de designer. É o dafonte.com. Bom, vamos lá pra tela do meu computador. Acessa aí do seu navegador da fonte, com T mudo. E ele vai buscar lá, já aparece aqui bem no início da busca, da fonte. Fonte para baixar. Se ele aparecer aí, de repente, em inglês, ó, aqui no canto superior direito, você consegue aqui, ó, mudar aqui o idioma. E inclusive tem aqui o português para facilitar a nossa vida. Cliquei lá no português e aqui ele já dá aqui uma série de fontes aqui, ó, categorias das fontes pra você escolher, ó. Você pode escolher aqui, ó, por categoria, ó, fantasia, estrangeiras, técnico, gótica, básica, várias categorias que se você quiser, você clica aqui e vai lá e vai buscar, ó. Cliquei aqui em fantasia, desenho. Ele já tem aqui um campo, ó, do lado esquerdo pra você digitar um texto aqui pra ver como fica as fontes desta categoria, ó. Vamos clicar aqui e vamos digitar lá, ó, design gráfico. Aí você dá aqui o enviar e ele vai aqui aparecer, ó, escrito design gráfico em diversas fontes da categoria, ó, fantasia, ó. Eu recomendo que você dê uma boa vasculhada em várias páginas aí antes de escolher a fonte pra baixar, porque ele tem muita coisa. É uma infinidade de fontes aqui pra você utilizar aí nas suas criações, ó. E mais aqui acima ele tem outros filtros aqui, ó, temas, autores, fórum. Se você clicar aqui em autores, por exemplo, você consegue aqui, ó, buscar pelos autores das fontes. E aqui mais pra baixo você tem uma lista aqui dos top autores de fontes aqui, ó, que estão fazendo mais sucesso aí na atualidade na internet com as suas fontes. Que você pode vir aqui, ó, acessar qualquer um deles aqui, ó, vamos abrir lá, ó, e acompanhar e ver aqui as fontes que ele tem lançado aqui, que tem subido aqui no site da fonte, ó. Dá pra você verificar o que esse autor tá fazendo ultimamente, o que ele tem oferecido de fonte aqui, ó, e que tá tudo aqui no site da fonte, ó. Vamos voltar lá pra página inicial da fonte, e eu gostaria de te mostrar agora, ó, que se você sou... na primeira página aqui primeiro, ó, você consegue ver aqui, ó, todas as últimas fontes, as novas fontes que foram subidas aqui, ó, que fizeram o upload no site da fonte aqui pra disponibilizar pro pessoal. Mas também, se você souber aí o nome da fonte ou o cliente te pediu, você também pode por aqui, ó, no canto direito superior aqui na pesquisa, ó, esse pesquisa aqui, ó, se você souber o nome da fonte, por exemplo, uma fonte que eu baixei esses dias, a... a... o... absurde. digitei lá no campo pesquisar, você consegue pesquisar pelo nome da fonte aí se você souber esse caso ainda deu sorte que tem aqui disponibilizado aqui no site da fonte gratuitamente mas poderia acontecer também de não ter e ele só ter aí de uma forma paga e não ia aparecer aqui pra gente, deu lá na pesquisa, apareceu aqui pra mim pra baixar vou clicar aqui no canto direito aqui, baixar, vai baixar aqui dentro da minha pastinha download do meu computador se você clicar lá em mostrar na pasta, vai abrir lá a pastinha e ele vem aqui o arquivo zipado o que eu faço? Já abro uma nova pastinha lá com o mesmo nome aqui da fonte jogo lá dentro antes de descompactar, porque vem às vezes vários arquivos juntos aí um arquivo falando sobre a fonte ou se não, outras fontes da mesma família, daquela que você baixou vamos dar aqui o extrair aqui e ele vai extrair aqui, tem mais de um, tem itálico, tem dois, três tipos aqui da fonte que eu baixei, então eu faço isso aqui pra já ficar uma pastinha organizada lá e usar essa fonte na minha arte e criar aí um arquivo com qualidade, com uma fonte diferente pro meu cliente bom, agora que você já conhece aqui o dafonte.com e aprendeu como ver aí, buscar uma fonte ou escolher uma fonte que já tem lá no site eu vou te apresentar agora mais um site de fontes gratuitas que é muito bom também, ó, vamos fechar aqui vamos fechar, vamos abrir mais uma aba aqui e digita aí no seu navegador, ó, mil e uma fontes é outro site de fontes gratuitas aí pra você fazer o download pro seu computador, ó cliquei aqui, no primeiro que apareceu aqui é este daqui, ó ele também tem este campo aqui, ó, pra buscar a fonte aqui se você souber o nome da fonte que pode aparecer aqui gratuitamente ou não e também tem aqui embaixo, ó, um campo aqui pra você digitar um texto aqui, ó pra você verificar como é que fica, ó lá design gráfico, por exemplo, ó digitei lá, ele apareceu aqui pode acontecer de algumas fontes não ter acentuação, ó então você já consegue pré-visualizar aqui, ó vamos descer aqui mais pra baixo, ó as principais fontes que ele apresenta aqui, ó na primeira página, ele já me dá aqui, ó uma pré-visualização de como é que fica é um site muito completo é gringo, ele é alemão se você tiver com dificuldade aqui, ó como eu te mostrei lá no vídeo do banco de imagens gratuitas vou até deixar aqui em cima no card pra você relembrar dele você pode clicar com o direito aqui, ó e clicar em traduzir para o português, ó e como a gente tá usando o Google Chrome, ele vai traduzir o site aqui pra facilitar a nossa vida também mesmo que ele não tenha aí o site na versão português, ó clicou lá, traduziu, ficou mais fácil, ó aqui em cima, ó lá, pesquisa de fontes, se você tiver o nome e aqui é o campo categoria que você também pode escolher aqui uma fonte por categoria, ó é bastante coisa, muita fonte pra você escolher também, ó se você quiser, ó, por exemplo clicar aqui, ó, numa fonte, por exemplo, ó moderno, futurista cliquei aqui ele já vai me apresentar aqui, ó uma série de fontes da categoria que eu escolhi lá, ó aí você consegue verificar aqui vai vir aqui no botão download clicou em download ele também, ó, vai baixar lá pra sua pastinha download do seu computador, ó vamos clicar lá em mostrar na pasta abriu aqui a pastinha faço a mesma coisa que eu fiz lá no da fonte, ó já criei uma pastinha lá com o nome da fonte que eu baixei vamos jogar o arquivo zipado para dentro dessa pastinha para depois descompactá-lo, ó descompactei, ó lá extract here extrair aqui ele também vai abrir aqui, ó os arquivos que tem dentro do zip daquela fonte também é muito simples de usar não precisa nem se cadastrar o da fonte também não precisa se você quiser aí se ele pedir para se cadastrar é gratuito você pode se cadastrar lá e fazer aí o download das fontes para o seu computador e utilizar aí nos seus arquivos para apresentar aí diversos trabalhos com fontes diferenciadas para os seus clientes bom, agora que você já conhece o dafonte.com e o mil e uma fontes.com eu vou te apresentar mais um site de fontes gratuitas que eu utilizo muito no meu dia a dia vamos lá, fecha aqui a pastinha abre lá mais uma aba e digita aí no seu navegador Google Fontes é isso mesmo o Google também tem um site de fontes gratuitas apareceu lá na busca clicou, acessamos aqui, ó e ele também oferece aqui, ó uma série de fontes, ó e o melhor de tudo todas as fontes livres de direitos pode-se usar aí para uso pessoal ou comercial e outra é do Google vai funcionar em qualquer lugar inclusive é muito bom para quem utiliza aí para fazer sites que dá para linkar a fonte direto lá com o site pelo WordPress é ótimo aqui esse site de fontes gratuitas, ó ele também tem lá o campo aqui, ó de busca se você souber o nome da fonte aí você pode digitar lá direto, ó por exemplo Lubster é uma fonte que eu gosto de usar aí ela é meio manuscrita se você quiser e também aqui, ó do lado, ó ele tem aqui, ó escrito sentenças aqui, ó para você digitar algum texto aqui para você ver como é que fica vamos colocar lá, ó design aí você já tem uma pré-visualização aqui ele é muito fácil e intuitivo de usar, ó se você quiser baixar a fonte aí você verifica aqui a fonte que você quer dá um clique lá ele vai abrir a página da fonte aqui, ó que você pode ver aqui a família toda aqui, ó e aqui em cima tem um botãozinho download clicou em download ele também vai baixar a fonte lá para a sua pastinha download do seu computador, ó cliquei lá mostrar na pasta vamos lá também ele também vem um arquivo zipado vou fazer o mesmo esqueminha lá de criar a pastinha, ó criei a pastinha vou jogar dentro aqui o arquivo zip que veio aí sim eu abro lá e descompacto o arquivo para descompactar e utilizar aí a fonte que eu baixei aí do Google Fontes é um outro site de fontes gratuitas muito bom, de alta qualidade para você fazer aí o seu job, o seu arquivo fazer a sua criação de forma aí gratuita uma fonte gratuita no seu arquivo para o seu cliente ficar contente aí com todos os resultados agora que você já conhece o da fonte o mil e uma fonte e o Google Fontes para fazer o download de fontes gratuitas vira e mexe aí vai aparecer um cliente ou você vai estar procurando uma fonte lá e não sabe que fonte que é aí você só tem uma imagem lá com a palavra em JPEG como descobrir que fonte é aquela que tá no JPEG vamos lá que eu vou te mostrar aqui, ó fecha lá a janelinha que a gente usou da última vez abre lá mais uma aba aí no seu Google e procura lá, ó what font is clica lá na busca e já vai acessar aqui este site meio azulzinho aqui ele é um buscador e ele também vende fontes mas eu utilizo ele mais só para buscar cara, às vezes eu estou lá fazendo uma criação e aí eu preciso buscar alguma fonte ou o cliente me manda lá uma imagem com uma palavra e eu preciso buscar essa fonte eu jogo aqui e como é que utiliza ele? você vai pegar esse JPEG que você tem com a palavra que você quer descobrir que fonte que é e vai jogar aqui dentro dele só que uma dica que eu dou aí é você sempre deixar esse JPEG com fundo branco e a palavra escrito em preto então pega a imagem lá vai lá no seu Photoshop deixa ela com fundo branco e o escrito, né a palavra em preto para facilitar a busca aqui do buscador do what font is vamos lá, ó aqui no campo direito aqui nesse quadradinho azul onde está ABC, ó você vai dar um clique aqui, ó no quadradinho onde tem a seta e vai buscar eu deixei já duas imagens aqui para dar dois exemplos para vocês vamos clicar aqui primeiro nesse daqui, ó cliquei lá ele vai fazer aí a leitura da imagem e vai jogar ela aqui dentro do buscador, ó você vai vir aqui em Next e ele vai analisar a imagem para você para começar a identificar que fonte que é e logo aqui nessa parte ele já te dá uma dica, ó se for uma fonte que as letras são grudadas, ó ele já fala para você separar elas porque senão vai dificultar a busca aqui então fontes aí em baixa resolução ou com muitos detalhes ele não vai conseguir encontrar então toma cuidado com isso aí na hora de fazer a sua busca vamos lá vamos clicar aqui em Next ele vai avançar aqui para identificar a fonte que está na imagem que a gente subiu aqui nessa parte aqui nessa página dele, ó que é a quarta etapa ele fala para você digitar as fontes que ele identificou as letras que ele identificou aqui do JPEG que a gente mandou para ele, ó então você pega e digita igualzinho, tá aqui, ó se apareceu D maiúsculo você digita D maiúsculo se é E minúsculo se abrir esses pop-upzinho você pode ignorar pode fechar aqui é que ele está oferecendo para você se cadastrar lá e ele tem lá a forma gratuita e tem a forma paga mas a forma gratuita atende bem então se você quiser se cadastrar gratuitamente pode se cadastrar então vamos lá vou continuando aqui, ó digita lá o D o E o S e quando aparece o pinguinho do I aqui, ó pode deixar como I mesmo clique I de novo o G e aqui mais para baixo o N, ó clicou no N e vamos aqui clicar mais abaixo em Next Step para ele avançar então ele vai procurar aqui fontes similares parecidas ou até mesmo achar a própria fonte que a gente está buscando como eu que subi a imagem lá eu sei que fonte que é vamos dar uma olhada aqui e ver se ele achou a fonte que eu subi lá, ó ele vai apresentar aqui, ó a imagem que a gente subiu e várias fontes por similaridade por aparência as mais parecidas com as da imagem aqui, ó que a gente subiu lá para buscar, ó vamos dar uma olhada aqui e verificar se ele achou a fonte que eu coloquei lá, ó ele já apresenta aqui, ó essas primeiras fontes e o download aqui, ó ele apresenta o download de fontes pagas quando aparece vermelhinho assim é sempre de fonte paga quando não está no vermelho vai estar no azul aí é fonte free é download grátis é de fontes gratuitas então vermelhinho, fontes pagas azulzinho é fonte gratuita então você vai poder usar sem pagar nada então vamos lá, ó vamos procurar aqui vamos baixando aqui, ó e ver se ele achou, ó essa daqui, ó a fonte 4 a Mariné Bold foi essa fonte que eu subi então ele achou e eu sei que ela não tem aí a versão gratuita ela só tem paga mesmo, ó custa aqui, ó ele já dá aqui a indicação, ó pra comprar com o My Fontes por 19,90 dólares aqui então aí vai de você negociar com o seu cliente se ele quiser essa fonte mesmo de pagar e incluir no orçamento pra fazer o trabalho dele mas agora vamos voltar lá no começo eu vou incluir uma outra fonte lá vou subir uma outra imagem pra gente descobrir de uma fonte que eu sei que é gratuita pra ver se ele vai identificar aqui, ó vamos lá de novo no campo azulzinho aqui onde tem a bolinha aqui com o ABC e a setinha clicou lá busca a imagem que você quer descobrir aquela fonte vamos subir a imagem lá vamos verificar aqui com o Watch Fontes que fonte é esta desta imagem que eu subi agora, ó vamos dar lá o Next aqui embaixo ele vai começar a verificar a nossa imagem em JPEG lembrando de não esquecer de passar aí no seu Photoshop pra branco o fundo e o escrito em preto pra facilitar a busca, ó e nessa parte aqui, ó ele fala até se for fontes aí meio grudadas pra você separar elas pra facilitar a identificação aqui da fonte que a gente está pesquisando, ó vamos lá e vamos clicar aqui em Next e ele vai continuar analisando aqui vai passar para a próxima fase de identificação chegou aqui nessa parte como eu falei você vai ter que digitar lá como está aqui ignora lá o cadastro não precisa D maiúsculo E minúsculo o S minúsculo aqui, ó quando você para o I você pode também arrastar aqui e juntar os dois porque a gente sabe que o pinguinho do I e o I aqui é uma coisa só você tem essa opção aqui, ó de arrastar ele junto os dois aí sim você digita opa digita lá o I digita agora o G e digita o N e dá o Next pra ele buscar a fonte aqui vamos ver agora se ele vai achar essa fonte aqui desta imagem que eu coloquei agora eu sei que é uma fonte que tem gratuitamente então vamos ver aqui, ó ele vai apresentar aqui as fontes similares como sempre ele dá aqui a indicação de várias fontes pagas, né tudo aqui o download vermelhinho vamos ver mais aqui pra baixo opa chegou aqui e identificou a fonte essa aqui mesmo que eu coloquei lá na imagem pra gente buscar aqui a Lato Bold pode ver que agora aqui o download está no azulzinho e ele fala que é o uso free então é assim que eu faço pra identificar aí as fontes quando eu não sei que fonte que é não sei o nome só tem uma imagem e a partir dessa imagem eu identifico desta forma com o site watchfontis pra saber que fonte que é instalar no computador e fazer o trabalho pro cliente e aprovar com um trabalho aí de qualidade e com uma fonte gratuita ou paga aí vai depender do que eu negociar se você está iniciando aí a carreira como designer e tem várias dúvidas na sua cabeça eu vou deixar um card aqui em cima com as principais dicas do design gráfico pra você e se você quiser acessar e conhecer um curso de design gráfico eu vou deixar aqui embaixo da descrição o link da página oficial de um curso acessível pra você conhecer se você gostou demais este vídeo compartilha com os amigos e não esquece de ativar aí o seu sininho das notificações eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design muita positividade e até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau